Amigos do Samba Vem com os amigos dançando No sapatinho e sinta aquele swing sambando Neste clima que vamos, gosto mesmo é de um pagodinho Samba, cerveja gelada e os amigos numa mesa de bar Vamos juntos sambar Nesse samba que eu vou Com os amigos eu vou Nesse samba que eu vou Com os amigos eu vou No clima de alegria, naquela sintonia, nesse pique que eu vou Família reunida, um samba de resposta, esse é o meu mundo No clima de alegria, naquela sintonia, nesse pique que eu vou Família reunida, um samba de resposta, esse é o meu mundo Samba, cerveja, amizade Samba, cerveja, amizade Samba, cerveja, amizade E aí E aí E aí E aí E aí E aí